27 mil cirurgias já foram realizadas no Hospital da Mulher. No total, já são mais de 650 mil atendimentos nas nove especialidades atendidas em três anos de funcionamento. Localizada na Cidade Baixa, a unidade recebeu o Prêmio Nacional Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher, no ano passado. O primeiro serviço 100% SUS do estado da Bahia reconhecido com a premiação. O Hospital da Mulher segue em crescimento. Daremos início a mais uma ampliação do hospital com o serviço de radioterapia, um novo serviço de bioimagem com ressonância e, além disso, montaremos também um centro de ensino e pesquisa ampliando essa gama de serviços aqui dentro do Hospital da Mulher. O hospital oferece o AME, o atendimento especializado para mulheres vítimas de violência sexual não precisa de agendamento prévio. Para os demais serviços, a marcação é feita pelas secretarias de saúde dos municípios. Isso possibilita que pacientes como Sônia, de São Francisco do Conde, sejam atendidas. Foi marcado pela secretaria, pela Secretaria de Saúde de São Francisco do Conde para ser feito aqui e não demorou muito tempo não. De Camaçari, Mariana diz que a família toda conta com o Hospital da Mulher. Minha mãe está fazendo tratamento aqui do câncer e é super bem atendida. O hospital é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer quem proporcionou esse hospital para as mulheres. Pacientes com doenças graves, como o câncer, têm conforto para serem atendidos. O tratamento aqui é ótimo. Eu não tenho de que reclamar, porque o atendimento é muito bom. E se eu não estivesse aqui, eu estaria ainda aguardando uma vaga para vir para aqui. Para nós da família está sendo um atendimento excelente. A gente não tem do que reclamar. Até porque ela começou o tratamento em outro hospital e o hospital de lá mandou ela para aqui. Então, para a gente, está sendo melhor. Para manter a estrutura funcionando, 650 colaboradores se revezam 24 horas por dia. Camila conseguiu o primeiro emprego na área. A gente tem o pensamento de mulher cuidando de mulher. Entende de mulher. Então, dá uma diferença aqui dentro.